Nossa visão é ser percebida como uma empresa de gestão de negócios com o método mais completo e eficaz do Brasil. A nossa missão é ajudar empreendedores e empresários a saírem da crise e acelerarem seus negócios de modo que possam realizar os seus sonhos. A Corbett nasceu em 1998 com a necessidade de fazer mais com menos. Então a nossa visão é ser percebida como uma empresa de gestão de negócios com o método mais completo e eficaz do Brasil. A nossa missão é ajudar empreendedores e empresários a saírem da crise e acelerarem seus negócios de modo que possam realizar os seus sonhos. Pautado nos valores de ética, respeito, integridade e transparência, a busca da excelência, foco na solução, resiliência, obstinação pelo resultado, meritocracia e prosperidade financeira. Nós já atuamos, são 21 anos atuando no mercado, pequenas e médias empresas. As grandes a gente atuou em algumas grandes empresas, mas não é muito a nossa pegada, porque nós teríamos que ter um esforço muito grande para competir com a KPMG, Deloitte, Price, são as Big Four, as empresas com atuação mundial. Mas nós já ajudamos, para você ter uma ideia, a gerar mais de 100 milhões de receitas em um ano nos clientes que a gente, em um determinado período, em um determinado ano. Capacitamos mais de 50 mil empreendedores e empresários ao longo desses 21 anos nas nossas palestras, cursos e eventos presenciais. E agora, com o Programa Gestão 360 AD e o SIM Gestão 360, nós queremos ganhar escala em âmbito nacional e mundial. Então, nós não vamos ter mais limite com relação ao alcance geográfico. Acesse aí o Workshop Gestão 360 AD através do www.workshopgestão360ad.com.br, que é um Workshop de Educação Corporativa à Distância, para ensinar as sete boas práticas, os sete melhores princípios de geração de conteúdos para a formação de uma universidade corporativa. Participe do Workshop Gestão 360 AD através do site www.workshopgestão360ad.com.br. Esse que é um Workshop que eu vou ensinar a você os sete princípios básicos para montar a sua universidade corporativa, montar o teu EAD, a tua estrutura de ensino à distância para a tua equipe. E também acesse para mais informações os nossos sites institucionais, as nossas páginas corporategestão360.com.br e na fanpage facebook.com.br Esse é o nosso organograma empresarial. Nós temos o método Gestão 360, duas unidades de negócios prioritariamente, a Educacional e Construir, e os programas. Perceba aqui que a gente já vai estruturando melhor, empacotando melhor a nossa oferta. Melhor do que saber vender um produto é você saber passar uma mensagem da sua oferta. Você não tem que vender um produto ou serviço, você tem que vender uma mensagem. Você tem que passar uma mensagem que seja clara e convincente. Então, essa mensagem clara e convincente, ela tem que ter um direcionamento, que é para o seu público-alvo. Quem é o teu cliente ideal, né? A tua persona, que é o personagem hipotético do teu cliente ideal. Então, para o SimGestão 360, é o microempreendedor, ou o novo empreendedor, o aspirante a empreendedor, é o startup. Gestão 360 AD, já é para pequenas e médias empresas. MBA Gestão 360, nós fomos certificados pelo MEC, junto com a parceria que a gente tem com a Universidade Cândido Mendes, para termos a nossa própria MBA. Então, nós levamos isso para grandes empresas. A mentoria, que é voltada para o empreendedor e empresário, não é para a empresa, não é para o negócio. E os programas de consultoria. O gestão 360 Startup, que a gente entra sócio de novos empreendedores, com boas ideias, bons projetos. O MPE, que é para micro e pequeno empreendedores, que são feitos em grupos, né? Um conceito de mastermind, né? E o In Company, que é um programa que a gente vai para dentro da empresa. Nesses programas, nós usamos o método que envolve as sete dimensões. Planejamento estratégico, marketing de comunicação, VNCRM, sistema de informação, pessoas e lideranças, processo de qualidade e finanças e investimentos. Temos quatro sócios, somos em quatro sócios, oito back-office, são oito pessoas na nossa equipe interna, 46 consultores associados aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos num processo de expansão nacional e buscar novos consultores associados para compor o nosso time de consultores, né? Nós temos 307 afiliados online, tá? do programa Gestão 360 AD e temos parceiros-chave, que envolve contadores, advogados, fornecedores, assessores e profissionais freelancers. Para quem é o SIM Gestão 360? Para empreendedores e empresários de micro e pequeno porte. Algumas listas, uma lista que eu separei para você se identificar. Pequenas construtoras incorporadoras, gerentes de RH, gerentes comerciais, empreendedores de startup, microempreendedor individual, empreendedores digitais, aí entra, produtores digitais, afiliados online, web designers, videomakers, social medias, profissionais liberais como médico, dentista, contadores, advogados, engenheiros e arquitetos, coaches profissionais da área de marketing multinível, mentores, palestrantes e consultores, corretores autônomos de imóveis, de seguros e de valores, que são os agentes autônomos de investimentos, todos que tenham seu próprio escritório ou pensam em ter seu próprio negócio. O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL